Olá, meus amores! Bom dia! Hoje é domingo, 16. Hoje as meninas completam um ano em quatro vezes. Ai, devia ser tão fácil, mais fácil, né? Tá ficando mais velha, devia ser mais fácil, mas não é. Elas estão numa fase de birra, meu Deus do céu. Enquanto eu tô perto, beleza, quase praticamente não tem choro, mas eu saí pra comer, pra ir no banheiro, elas choram, começam a gritar, parece que tá batendo na menina. Acho que a vizinha pensa que eu expor com as meninas, porque é grito, meu peixe. Aí a gente acabou de acordar, não sei que horas são, sei lá, oito é alguma coisa. É, Megan já acordou, já dormiu, já acordou de novo, Maia também. Agora tão brincando, por incrível que pareça, quietinhas na sala. Vou até falar baixo, porque se ela me vê, ela não vai deixar comigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar elas. Ali, ó. Tão quietinhas, brincando. E eu vou tentar tomar café, né, comer alguma coisa, pra ficar perto dela, se não é choro. Eu tô com um look, pai e marido, né, tão frio, tão frio esses dias. Só misericórdia. O que a gente faz? A gente rouba o casaco do marido, né, que é muito mais confortável que o nosso. Então, enquanto não esquentar, vocês vão me ver assim, pai e marido. Quando eu começar a esquentar, eu boto uma roupa minha. Então, deixa eu comer, hein. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. da laranja. E por enquanto o que eu consegui fazer hoje foi isso aqui. Agora vou lá pra fora porque ela tá no meu pé. Já vem chorando perto de mim. Agora é sessão bita. Ó, esperando um tempinho pra ver se eu vou dar banho agora ou não. Tá muito frio hoje, sabe? Quando tá muito, muito frio, geralmente eu só dou o banho da noite. Só que ontem, como tava frio também, eu não lavei o cabelinho delas de dia. Eu tô lavando o cabelo delas no banho da tarde. E a noite eu só lavo o corpinho, só pra dormir frouxinha. Aí eu tô vendo se vai abrir um solzinho pra dar um banhozinho nelas, porque, né, meu amor, se eu der banho nelas assim, frio demais, elas ficam espirrando e polizando aí. Não dá, né? Criança doente de novo nem pensar, pelo amor de Deus. A gente tá aqui, curtindo o mundo bita. Até começar a choradeira de novo, né? Por enquanto tá tranquilo. Vamos ver quanto tempo dura essa paz. Não dá, né? A gente vai vir aqui, né? cara de cabrita vamos tomar banho vamos lavar esse cabelo quem vem assim nem imagina que chora uma hora seguida sem motivo nenhum quem vem assim nem imagina que eu sou charona não é meu amor olha sua irmã vai não machucar ela vem pra cá vamos tomar banho e vamos quase agora eu vou botar no berço e vou tentar comer alguma coisa já volto eu acho que vou fazer compras e eu vi isso aqui no mercado eu ia comprar o polvilho azedo pra fazer do zero o pão de queijo eu vi isso aqui ó pão de queijo fazendo aqui que já é pré-pronto a gente só tem que colocar dois ovos e 100 ml de água como eu sou a louca do pão de queijo eu comprei eu vou testar se vai dar certo se vai dar certo só Deus sabe então vamos lá o cheiro é bom o cheiro é bom o cheiro é muito bonito já parti os ovos tá aqui parti não né quebrei ninguém partiu pela fé e agora eu vou medir 100 ml de água como eu também dou vou medir na mamadeira aqui ó 100 ml e agora eu tô falando que é só mexer até virar uma massa homogênea vou mexer aqui e depois que virar uma massa homogênea a gente vai salvando com as mãos que eu tô mexendo com a colher até chegar no ponto do bolinho né da massa do bolinho eu tô passada porque tava dando receita do bolinho do zero não é que seja trabalhoso não vai levar um monte de coisa e você achar um pacotinho que já vem com tudo pronto pra você colocar ovo e água agora vamos ver se fica bom né se é gostoso porque pode ser prático se não for gostoso vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês isso branquinho nela é queijo aí eu já sovei bastante tá bem consistente tá vendo agora eu vou fazer bolinhas e vou colocar pra assar tá dizendo que não precisa untar a forma então vou fazer bolinha pra assar Tchau. 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 Ó. Acabei tirando do forno. Ó como ficou bonitinho. Abri um pouquinho, mas tudo bem, né? Tá gostoso. Tá uma delícia. Essa mãe vai falar. Tá uma delícia. Aprovadíssimo esse... Essa massa pronta aqui, ó. Quem achar pode comprar aqui. É uma delícia. Vou finalizar o vídeo com a mamãe. Chorinho. Então, vou ter que finalizar o vídeo por aqui. Porque a Megan já tá chorando demais. Chegou a hora do chororô, sabe? Né? Não consegui lavar meu cabelo. Não consegui hidratar. Vou comer pão de queijo agora. Agora, são 5 horas em ponto. E eu vou almoçar o pão de queijo agora. Porque essa criança só dormiu meia hora. Não foi, mãe. Deu tempo nem de assar o pão de queijo. Terminou de assar agora há pouco. Então, é isso. É um pouquinho do nosso domingo. Quando o papai não tá em casa, né, mãe? O papai tá trabalhando hoje. Como eu fico com ela, geralmente é assim. Hoje não mudou muita coisa, não. Tirando que elas tão bem chatinhas, chorando por tudo e por nada. Geralmente é assim. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte o nosso vídeo. É muito importante a divulgação do nosso canal. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vem fazer parte da nossa família. E deixa a mãe falar. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.